Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma técnica pra reabilitar a cirurgia da discopexia. O que é essa cirurgia? É uma cirurgia pra reposicionamento do disco articular, que a gente tem aqui na ATM. A articulação tem por mandibular. Em alguns casos, é recomendada essa cirurgia pra esse reposicionamento de disco. E quando é recomendada, o paciente após essa cirurgia tem um edema, apresenta um edema, uma contratura, rigidez muscular nessa estrutura. E também uma dificuldade, muitas vezes, até de mastigação. Quando eu aplico a eletroacupuntura, que é a técnica que eu vou mostrar pra vocês agora, eu auxilio nessa recuperação desse paciente. Nessa reabilitação dessa cirurgia e no auxílio dessa ATM pra voltar a produção desse líquido sinovial. Então, segue o vídeo pra vocês verem como que eu faço. Segue, então, a eletroacupuntura pra discopexia com os eletrodes posicionados e a eletroacupuntura em cima deles.